Música Meu nome é Giovanna, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no lugar do meu pai e eu vou fazer uma surpresa para a minha prima Cátia Coelho e a música do Rio College Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.